Música Durante o seminário dos novos gestores, promovido pela FAMURS, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, o governador José Igo Sartori anunciou que as prefeituras serão beneficiadas com a nova fase do projeto de repatriação de recursos não declarados no exterior. Já ficou definido que era uma questão solicitada pelos municípios, ficou incluído já definitivamente a questão das multas, também entrarão para a parte dos municípios que ainda estavam fora. E ficou consolidado um processo que nessa parte da repatriação, 46% pertencerão aos estados e aos municípios. O seminário que ocorreu no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, acontece tradicionalmente no primeiro ano de mandato dos prefeitos, para orientá-los sobre os desafios que terão pela frente. Sartori também comemorou avanços em sua agenda em Brasília, durante o Fórum dos Governadores. Consolidamos o Fórum dos Governadores, que vai ser uma instituição. Ele vai ter a capacidade, vamos dizer, de formulação das políticas de agregação de todos os estados, além da troca de experiências que é natural, mas acima de tudo também organizadamente a convivência com o governo federal sobre os assuntos de interesse de todos os estados.